cara de sapato fica encantado pela mana e não consegue disfarçar se você quer ficar por dentro ou está no big brother brasil se inscreva no canal ative o sininho das notificações e deixe aquele precioso like amandinha ficou lindíssima para o jogo da discórdia só que ela não contava que era um balde de tinta e ela estava com a brusa branquinha cara de sapato quando a viu achou ela lindíssima ainda elogiou da forma dele ela ficou sem graça mas achou que era brincadeira depois disso cara de sapato continuou encarando ela porque ela estava realmente lindíssima esse homem com certeza está apaixonadinho por ela ele não cansa de rasgar elogios até domingo que a tila percebeu e ela faz a ponte direto sempre manda uma indireta para o casal acho que ela é mais fã do que muita gente aqui fora amandinha ultimamente vem se arrumando muito será que é para o cara de sapato ela anda tendo muitos ciúmes do cara de sapato com a bruna será que ela está com medo de perder e resolveu se arrumar mas eles precisam tomar iniciativa estão enrolando demais o que você acha dessa relação desse casal vai rolar ou não vai